O último bloco do Band é a entrevista desta noite que recebe Paulo Skaff, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E olha, uma questão importante vem do Pedro Campos de São Paulo, pois não, Pedro? É, Nicolini, Solange, tem muitas questões pra gente abordar mesmo, né? Uma delas é o lado político, queria aproveitar aqui o doutor Paulo Skaff, né, que conhece muito bem essa área da indústria, pra que ele possa nos falar sobre a importância, né, de decisões que estão sendo tomadas por gestores públicos durante a pandemia. Na visão do senhor, esses governadores, prefeitos, estão exagerando ao interferir na liberdade do cidadão? Qual é a opinião do senhor a respeito das medidas que estão sendo tomadas de restrição por parte de autoridades públicas no Brasil? O Pedro, você sabe que quando começou, lá pra março, abril, no início da pandemia, onde não havia nem lei que obrigava o uso de máscara, a Fiesp fez uma campanha nacional de conscientização de uso de máscara. Fez uma campanha nacional bancada pela indústria de São Paulo, pela Fiesp, pra conscientizar do uso de máscara. É natural que todas as cautelas são importantes. A cautela do uso de máscara, do distanciamento, do álcool gel, enfim. Agora, nós temos que ter sempre essa linha do equilíbrio. O equilíbrio, de um lado, com a preservação da saúde, preservação das pessoas com mais idade, com mais cuidado pra essas pessoas, que é um grupo de risco. E, naturalmente, nós temos que ter a preocupação também com a economia. Não adianta ter uma visão única, só olhar um lado ou só olhar o outro lado. Então, são momentos que o que já passou, não adianta nós ficarmos chorando o leite derramado, passou. Se fosse a minha escolha hoje, primeiro, eu não queria que existisse a pandemia, segundo, eu não queria que ninguém tivesse morrido, ou ninguém tivesse ficado doente, enfim. Mas não é isso, a vida não é assim, a vida é como ela é. Eu mesmo peguei, vocês sabem, a Covid, graças a Deus, meus sintomas foram leves, mas eu tive a Covid também. Enfim, então, o que nós, o que eu sempre preguei, é o respeito, naturalmente, ao conhecimento médico, aos cuidados com a saúde, que a saúde é prioridade, mas é fundamental que haja equilíbrio nas atitudes. Só puxar pra um lado, muitas vezes há um exagero e prejudica muito o outro lado, e que também dá prejuízo muito grande às pessoas. Pensando nas pessoas, a prioridade de um país, de uma cidade, de um estado, são as pessoas. Você tem que pensar nas pessoas. Pensando nas pessoas, é muito importante que realmente cuide de todos os aspectos. Quer dizer, não adianta você olhar só de um lado. A saúde é importantíssima, mas com os devidos cuidados, nós não podemos relaxar na economia, na geração de empregos, porque isso é gravíssimo também, quando você não dá oportunidade às pessoas de trabalho, de emprego, de renda, enfim. E é o que nós passamos esse ano e estamos tentando recuperar. Skaf, nós comentamos no primeiro bloco sobre o crédito, em relação ao crédito. A Fiesp e Siesp lançaram um guia de crédito com as principais medidas de financiamento disponíveis para cada uma delas. Eu queria que o senhor fizesse um resumo dessa cartilha, quem pode ter acesso, como ter acesso a ela, já que acabou de falar, você acabou de falar, o principal são as pessoas. O Sol, a relação ao crédito, hoje nós fazemos pesquisas permanentes com as empresas. Tiveram meses lá em março, abril, maio, junho, que o crédito era o problema, era o problema número um. E nós batimos muito e tínhamos no nosso site essa cartilha de orientação e também as empresas que tinham dificuldade nos procuravam. Nós falávamos com os bancos, apesar de sermos uma entidade, não cabe a nós nos metermos na questão empresarial, a gente procurava ajudar falando com a direção dos bancos. Eu mesmo falei com o presidente de muitos bancos e tal, damos informação, fazíamos pesquisa, tudo no sentido de desingessar o crédito, cobramos do governo federal, cobramos do Congresso coisas que precisavam ser aprovadas e tal. Agora, hoje, passou essa fase crítica. Hoje, nós não temos mais a mesma demanda por crédito que tínhamos no momento crítico da pandemia. Hoje, as prioridades, hoje, são outras. Hoje, você me perguntava o que está mais grave, abastecimento de algumas matérias-primas ou crédito? Eu diria que o mais grave é abastecimento de resinas, de aço, de alumínio, de ferro gusa, de níquel, de arroz, de leite, enfim. Agora, qual a solução para isso? A solução para isso é um pouco mais de tempo, é natural, porque parou. Quando você para, é como um grande dinosaulo, assim, que pega no sono. A cadeia produtiva parou, dormiu, de repente vai acordar, não acorda de um minuto para o outro, de uma vez e sai correndo. Vai, abre o olho, mexe o rabo, começa a levantar, movimenta uma pata, é assim. É grande as cadeias produtivas. Então, o tempo necessário para haver uma reativação total e isso está acontecendo. A resposta está sendo da melhor forma possível. E, no caso da agricultura, é a chuva. Agora, período de chuva, vai responder, vai resolver início do ano, essas coisas, esses problemas vão ser minimizados. Então, eu repito que nós temos agora, por exemplo, pesquisas de crédito para pagamento desse terceiro, a demanda está bem modesta. Mostra que deixou de ser uma prioridade de primeira. Eu não estou dizendo que as empresas não tenham necessidade. Pode ter gente nos assistindo aqui e que está falando, não, eu estou precisando de crédito. Mas deixou de ser a prioridade número um. E, para isso, entrando no site da Fiesp, tem toda a orientação lá, da nossa cartilha, orientação. E até quem tiver dificuldade, entra lá e a Fiesp ajuda ao contato com os bancos e tal. Ok. Skaf, agradecemos a sua presença. Até a próxima. Obrigado, Skaf. Obrigada. Agradecemos também a participação do repórter Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Obrigado, Pedro. Até a próxima. E na próxima semana, o Bande Entrevista está de volta com convidados especiais. E a gente aguarda você. Até a próxima. Tchau, tchau.